A dificuldade de receber honorários é uma figurinha carimbada do direito, não é mesmo? Eu sou Ana Cecília, advogada e analista de conteúdo aqui no Cálculo Jurídico, e hoje eu vou te contar um truque para você não ficar mais sem receber os honorários. Fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar do truque que eu vou te contar. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, corre para se inscrever para você ficar por dentro das notícias mais quentes da advocacia. Muitas vezes, os clientes recebem os atrasados sem a presença do advogado e acabam não repassando os honorários para o advogado. Outros clientes simplesmente desaparecem, sem deixar rastros, não é mesmo? Mas tem uma coisa que te ajuda muito a evitar esse problema, o destacamento dos honorários contratuais. De forma simples, o destacamento significa que o advogado não vai sumir com o dinheiro do cliente e o cliente não vai sumir com o dinheiro do advogado. Isso porque, com o destacamento, no banco, o pagamento é realizado de forma separada para você e para o seu cliente. Então, não há possibilidade de caote entre nenhum dos dois. Inclusive, você recebe seus honorários e o dia que aquele cliente que tomou chá de sumir se aparecer, o dinheiro dele estará lá. Ah, e tem outra vantagem. Com o destacamento, você evita explicações para o fisco. Afinal, se o dinheiro do cliente não passou pela sua conta, você não corre o risco da Receita Federal interpretar que aquilo é uma renda que você obteve. Esse e todos os outros benefícios do destacamento fazem ele uma carta na manga para você sempre garantir seus honorários. Então, sempre peça para o juiz para ele fazer o destacamento ao expedir a requisição de pequeno valor ou precatório. Para te ajudar com isso, o CJ preparou um modelo exclusivo de petição para requisição da separação dos honorários contratuais. Comenta aqui embaixo se você tem interesse que a gente te manda o modelinho da petição. E aí, gostou do truque que eu te contei? Agora você não corre mais chance de ficar sem seus honorários. Até mais, pessoal! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti